Fala aí galera, beleza? Já fiz um vídeo aqui mostrando a minha nova geladeira Electrolux, já estou usando ela há alguns dias Quando eu fui comprar essa geladeira, eu percebi alguns comentários falando com relação ao barulho que ela faz Esse modelo aqui em questão é o IB53X, existe também o IB53 O X no final é porque ela é toda de inox e a IB53 sem o X no final é o modelo branco esmaltado Beleza? Então eu vi uns comentários falando sobre essa geladeira e comentando sobre o barulho que ela fazia Eu achei um pouco estranho, afinal de contas a Electrolux não começou a fabricar geladeiras no mês passado Então eu preferi de qualquer forma arriscar e comprar essa geladeira Depois que eu deixei ela funcionando, aqui eu estou usando ela há alguns dias, eu percebi o motivo Agora no momento ela está ligada, eu já ouvi ela fazendo uns barulhos diferentes Só que assim, nada absurdo, realmente não me incomoda Eu vi gente falando que não conseguia dormir, que dava para ouvir até no quarto de casa Olha, sinceramente eu acho que a pessoa, ou ela instalou alguma coisa errada Ou a geladeira deve estar encostada na parede, não sei Alguma coisa a pessoa acho que fez errado, porque ela não faz tanto barulho assim Qual que é a grande diferença? Por exemplo, agora ela está ligada Vamos ver se dá para ouvir aqui pela câmera, pelo microfone Deixei bem pertinho aqui Então assim, basicamente ela funciona desse jeito mais ou menos quase o tempo todo Qual que é a grande diferença dessa geladeira para uma geladeira comum? A geladeira comum, quando ela alcança a determinada temperatura que ela precisa chegar Ela simplesmente desliga tudo Então claro, ela fica extremamente silenciosa, porque justamente ela não está ligada na verdade Certo? Você pode até abrir a geladeira, vai acender a luz, mas o motor dela não está ligado Já esse modelo de geladeira aqui, ele tem um funcionamento diferente Onde ele permanece por muito mais tempo com o motor funcionando Ele funciona em uma carga mais baixa, mas ele permanece muito mais tempo funcionando Então por isso que ele faz mais barulho Beleza? Então assim, questão de comportamento Você tem que entender também o que você está comprando Você vai comprar inverter, você tem que entender que ela vai funcionar de um jeito diferente De um modelo que não é inverter Não confundam também inverter com inverse Inverse é o congelador embaixo, certo? O freezer embaixo Inverter é a tecnologia do motor dela de funcionamento Beleza? Então assim, com relação ao barulho Meu, tranquilo, moro no apartamento aqui Meu, não faz barulho de verdade Assim, a ponto de incomodar Como eu li alguns comentários, tá? Eu acredito que as pessoas que reclamaram que fazia barulho demais Ou é algum tipo de defeito, né? Que eu não descarto também, né? Ou a pessoa instalou ela, por exemplo Encostada num móvel, encostada na parede e tal Que daí talvez ela faça mais barulho, tá? Mas assim, a princípio Pelo menos a minha aqui Beleza, eu ouço ela funcionando Mas assim, tá muito longe de ser algo que incomoda, tá? Beleza, então? Não esquece aí de se inscrever no canal Deixar um like Valeu, um abraço